Tô chapando, cara Rolei, rolei, rolei um fino pra brisa com ela Ela pede tapa e o tralha não nega No quarto, no quarto neon começa a festa Já faz um tempo que a brabona me espera Rolei, rolei um fino pra brisa com ela Ela pede tapa e o tralha não nega No quarto, no quarto neon começa a festa Já faz um tempo que a brabona me espera Eu sei bem o que cê quer, quer pandora pra dar Chama de chefe só pra ver o cartão cantar Cash, 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 cash Ela vem mamando enquanto eu fumo um beck Desce, desce Na mão na pista pro mundo E o gorila roxo exala Baby, não sou qualquer um Vida perigosa com a mente milionária Do céu perde a pose, pose O peão tá uma uva, ufa Minhas joias brilhando De nota é a chuva Vê o flash e faz close, close, close Fecha essa bunda De nota é a chuva Pulei, rolei um fino pra brisa com ela Ela pede tapa e o tralha não nega No quarto, no quarto neon começa a festa Já faz um tempo que a brabona me espera Pulei um fino pra brisa com ela Ela pede tapa e o tralha não nega No quarto, no quarto neon começa a festa Já faz um tempo que a brabona me espera